Oi gente, tudo bem? E olha o Taiguara chegando com mais uma abertura de caixa aqui nesse canal de mais um recebido, dessa vez são comprinhas que eu fiz lá no site In My Perfumes e eu venho compartilhar com vocês todas as minhas aquisições que futuramente vão servir como dica aqui nesse canal, então antes de tudo não esqueça de que, de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo além de que, lógico, eu vou convidar você a ir conhecer o site In My Perfumes que é um site maravilhoso, que trabalha com miniaturas, trabalham com outlet, eles também trabalham gente com tester eles trabalham com originais mais recentes e também os famosos vintages, do jeitinho que eu gosto então nesse vídeo tenho certeza que você vai conhecer várias fragrâncias que eu entrei lá no site selecionei, comprei e que futuramente vai virar resenha nesse canal então eu vou deixar aqui embaixo gente, no box de informações desse vídeo, o link do site In My vão lá conhecer, aproveitar, né, todas as promoções que rolam no site aproveitem também para conhecer perfumes vintages quem sabe você não encontra aquele perfume tão desejado aquele perfume que foi usado pela sua mãe, pela sua avó que te traz nostalgia e que você deseja ter muito na minha coleção você possa encontrar lá no site In My Perfumes, tá bom? então gente, olhem a caixa que chegou enorme essa caixa comprei muita coisa e eu vou compartilhar com vocês todos os perfumes que eu adquiri, tá? então vamos lá o primeiríssimo, gente, que eu tava bem curioso é esse perfume que ele é classificado como o Eau de Toilette e ele tem 150ml e é da marca Calvin Klein com o perfume CK Into You esse daqui é o feminino, tá? deixa eu abrir aqui pra vocês deixa eu mostrar e vale lembrar que todos eles, gente a grande maioria que eu comprei que está nessa caixa, eles vieram lacrados só que quando chegou a caixa eu quis abrir pra conhecer todos olhar de perto e agora eu só vim compartilhar com vocês, tá? então olhem só esse frascão maravilhoso eu vi resenhas que ele é super fresquinho super gostoso pro dia a dia então eu vou testar ele tem 150ml maravilhoso muita gente vai dizer poxa, Thay tu não falou o preço dos perfumes e gente, eu nem vou falar também você tem que ir lá no site conhecer o site e ver tudo lá porque rola promoções no site então não adianta eu falar o preço de um perfume agora aí de repente você entra lá no site e o perfume tá mais barato né? então vão lá conhecer o site vão lá tirar um tempinho pra olhar aqueles perfumes maravilhosos que você encontra lá no site tá bom? então vamos lá vamos dar continuidade que eu comprei também gente, esse daqui que é da marca Diesel esse daqui eu comprei no Outlet que é ponta de estoque mas ele veio dentro da caixa original só que ele estava na ponta de estoque porque a caixa estava um pouco amassada que é esse daqui, ó o Diesel Plus Plus muita gente fala desse perfume e tal ele vem, ó, como se fosse uma caixinha de leite ai gente, eu não vou abrir agora porque se eu abrir vai rasgar essa caixa e ele não é, sabe, de abrir ele abre como se fosse realmente, ó uma caixinha de leite então eu vou abrir ele depois pra testar e aí eu conto pra vocês mas, ó ele é um eau de toalete de 75ml tava baratinho por isso que eu comprei vamos agora ao próximo esse daqui eu já tive na versão de 30ml e aí eu disse bom, eu amei o perfume quando o meu acabar eu vou comprar outro e aí quando eu estava lá no site eu também encontrei ele na ponta de estoque ou seja, a caixa estava amassadinha estava com plástico normal só que amassou a caixa aqui na ponta ó, que é o perfume do Paco Rabanne então estava amassadinho aqui na ponta então por isso ele estava mais barato e aí eu comprei só a caixa amassada, gente não me interessa eu quero que o frasco esteja maravilhoso e ó Paco Rabanne é um perfume incrível é um amadeirado herbal delicioso e eu queria muito de volta na minha coleção é o Pure Home maravilhoso então aproveitei que estava na ponta de estoque mais barato e comprei vamos agora ao próximo esse daqui, gente ele não estava na ponta de estoque mas essa marca que é uma marca de procedência francesa é uma marca que sempre me chamou a atenção pelos frascos que eu sempre achei super minimalistas mas ao mesmo tempo me transmitia algo muito sofisticado e aí eu decidi comprar dois perfumes dessa marca para experimentar e contar a minha experiência que é a marca Enaimori veio nessa embalagem olha que embalagem linda, gente ele é classificado como um eau de toalete, tá? e deixa eu mostrar como é o frasco olhem, gente que frasco que frasco lindo e a tampa não é de acrílico a tampa dele é de vidro chiquetésimo, gente então eu peguei e vi lá no site estava no preço bem ok e eu decidi comprar para poder trazer uma marca nova né? aqui no canal nova para a grande maioria mas essa marca, gente eu já andei pesquisando sobre ela e era uma marca muito conceituada lá fora então eu tinha vontade, comprei vou testar com calma e depois eu conto para vocês tem essa embalagem linda e o outro que eu comprei também da mesma marca tem as borboletas em tons de cor de rosa e ele também é um eau de toalete deixa eu mostrar que a embalagem é parecida com uma diferença ó, mesma coisa aqui tem essa parte fosca da tampa e a lateral é fosca também tá? mas é o mesmo formato ai eu gostei assim a priori, tá? do cheiro mais do outro mas esse daqui também é gostoso é tipo um floral um floralzinho eu acredito que seja mais de rosas mas eu vou testar com calma e futuramente eu trago como dica aqui nesse canal tá? deixa eu fechar e agora nós vamos aos próximos esse daqui gente tá a coisa mais linda e eu estou apaixonado por eles vou começar com esse bonitinho aqui que se chama Ruby Velvet e é da marca Oscar de la Renta que é um estilista tá? e lá no site esses daqui eu comprei lacrado abri só para poder ver o frasco e tal e agora eu vou mostrar para vocês gente que frasco lindo e esse daqui é um Eau de Toilette de 100ml olhem que coisa linda esses frascos que coisa linda gente maravilhosos do Oscar de la Renta chique, chique, chique esse é maravilhoso é o Ruby Velvet vamos ao próximo que também é da mesma linha do Oscar de la Renta é o Jasmine também é um Eau de Toilette de 100ml deixa eu mostrar aqui para vocês olha gente que frasco lindo apaixonado pelas embalagens desses perfumes do Oscar de la Renta maravilhoso vamos ao próximo esse daqui é o Rosie da caixa rosa lindo maravilhoso também é um Eau de Toilette de 100ml e olhem que coisa linda esse tom de rosa esse frasco maravilhoso a Emai arrasou em trazer essa linha do Oscar de la Renta para venda no site lindos lindos esse daqui é de rosas gente maravilhoso eu tenho outros perfumes do Oscar de la Renta eles são incríveis os perfumes dessa marca ai gente pediu para ser bom e abusou maravilhoso Oscar de la Renta perfume Rosie então gente essa foi a minha abertura de caixa minhas comprinhas que eu fiz lá no site Emai Perfumes então o link deles estará aqui embaixo no box desse vídeo vocês gostaram dessas comprinhas comprei oito perfumes incríveis que saiu muito em conta já que uns são de outlet outros né são lacrados mas estão com preço muito acessível e eles são incríveis e futuramente eu vou trazer resenhas individuais aqui nesse canal vocês gostaram das minhas aquisições foram maravilhosas né eu acho que o povo deve estar bem curioso para saber de todos né todas as resenhas minhas opiniões o único que já tem resenha aqui no canal é o Paco Rabanne é o Poor Home ele já tem resenha aqui no canal que eu trouxe na época que eu comprei a versão de 30ml então ele já tem a resenha aqui no canal mas o restante é tudo novinho maravilhoso vou testar com toda a calma do mundo e trago uma resenha super mega completa sobre cada um deles aqui no canal para você escolher o seu tá bom então é isso meu povo maravilhoso eu espero que vocês tenham amado esse vídeo e não esqueçam de compartilhar de dar o seu joinha e de deixar aqui embaixo o seu comentário para a gente interagir conversar tudo a respeito desses perfumes incríveis tá bom então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau